O que é MagSafe? Como ele funciona? E quando ele foi criado? Até quando a ideia original foi utilizada? E, atualmente, o que é compatível com essa tecnologia? Como ele pode evolucionar no mercado após tantos anos de sua criação? Estas e outras perguntas respondemos neste vídeo. Então, aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. O MagSafe é uma tecnologia proprietária da Apple, isto é, que pertence a ela. Ela funciona através de um conjunto de imãs que, no início, quando foi criada em 2006 e implantada no MacBook Pro até aquele ano, a Apple criou para facilitar a conexão e a desconexão do cabo de carregamento dos MacBooks e evitar qualquer dano físico com a desconexão desse cabo acidentalmente. A ideia original da criação do MagSafe foi continuamente utilizada e atualizada, porém, foi descontinuada em 2018 para dar entrada ao carregamento via USB-C. Porém, a partir de 2017, a tecnologia de carregamento sem fio foi implantada nos iPhones 8 e 8 Plus e posteriores, porque mais recentemente, em 2020, a linha de iPhone 12 foi lançada com uma melhoria no carregamento sem fio dos iPhones, que, de 2017 a 2019, era limitada a 7,5 watts. A partir de 12, houve uma melhoria interna do iPhone, que deu para ele a capacidade de magnetismo, algo que os antigos não possuíam. E este magnetismo, o MagSafe, além de ser o responsável por melhorar o carregamento sem fio dos iPhones, também é responsável pela possibilidade de acoplamento de carteiras, capas e estojos no seu iPhone, além dos próprios carregadores compatíveis com o MagSafe. Após tantos anos da sua criação, por que o MagSafe pode revolucionar o mercado? Bom, a resposta é simples, mas grande. A implantação da tecnologia da Apple e de suas concorrentes nos seus próprios dispositivos, a provável liberação de algumas dessas tecnologias, como já ocorre atualmente, através de aborto entre as empresas, podem ajudar a expandir a possibilidade de uso dessas tecnologias. Mas, como isso pode ocorrer? Os próximos iPhones e MacBooks são cotados para vir com a tecnologia MagSafe, e, em algumas versões dos iPhones, a remoção da porta de carregamento do dispositivo pode se tornar um meio para a popularização desta tecnologia, pois, assim, ele pode ser carregado somente através do carregamento sem fio, o que também praticamente brindaria qualquer forma teu dispositivo estragar, através de líquidos ou poeira, podendo assim ser usado durante anos e, às vezes, sem precisar de manutenção. Além dos próximos iPhones e MacBooks, a tecnologia pode ser usada em outros produtos da Apple, e até mesmo empregada em mesas de escritório ou de lazer, para carregamento sem fio do seu dispositivo, sem Twilby, produtos da Apple ou não. O que em termos de produtividade, aparência, facilidade e estética dos produtos e no dia a dia, melhoraria e muito, pois, pense, você está trabalhando fora de casa, no notebook ou no MacBook, e estiver acabando a bateria dele. Se o seu dispositivo tiver compatibilidade de carregamento sem fio, irá auxiliar muito, porém, se tiver também compatibilidade a alguma tecnologia de magnetismo, além de ser provavelmente mais rápido, seria mais prático e fácil de usar. Então, por hoje é só. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, e além de compartilhar com o Lennox, pois assim, eu sei que vocês gostam desse tipo e formato de conteúdo, e aproveito para trazer mais, para o nosso canal em que falamos sobre as tecnologias, a facilidade que elas nos trazem e o futuro que ela nos proporcionará. Tenha um bom dia, boa tarde e boa noite.